Este vídeo faz parte de uma série e tem como objetivo demonstrar todos os crimes e acontecimentos que culminaram na morte de uma criança de 10 anos de idade. Paulinho Pavese foi assassinado com requintes de crueldade para fins de tráfico de órgãos com a conivência do Estado brasileiro e de diversas autoridades, como verá a seguir. Este episódio revela a forma como funcionam os direitos humanos no Brasil. Revela também o despreparo e a falta de caráter de uma ministra cristã diante de um caso abusivo e inaceitável em que o Estado é o autor do crime, julgador e, ao mesmo tempo, se encarrega de abafar. Como bem disse Damares, agora eu sou o governo. Brasília é a capital do Brasil. E é ali que se concentra todo o poder do país, executivo, legislativo e judiciário. O presidente da república é o mais alto grau de poder da nação. Ele representa o comando do país, tomando decisões importantes e zelando para que haja paz, liberdade, segurança, educação e saúde, dentre outros. Em 1998, Fernando Henrique Cardoso venceu as eleições. Era seu segundo mandato e ficou por mais quatro anos. Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o poder pela primeira vez, eleito pela maioria dos votos. Em 2006, Lula vence novamente e exerce seu segundo mandato por mais quatro anos. Em 2010, Dilma Rousseff se torna a primeira mulher a comandar a nação. Em 2014, Dilma se reelege para um novo mandato de quatro anos, mas acaba sofrendo impeachment e deixa o cargo dois anos depois. Em 2016, Michel Temer recebe a faixa de presidente após o impeachment de Dilma e permanece no cargo por mais dois anos. Em 2018, Bolsonaro tem a maioria dos votos e se torna o primeiro presidente conservador desde o fim do regime militar. Durante todos estes anos, todos os presidentes ignoraram a existência do tráfico de órgãos. Aliás, tornaram-se coniventes com esse tipo de crime. Em 2000, no final do governo de Fernando Henrique Cardoso, Paulinho foi cruelmente assassinado com requintes de tortura e sofrendo um tratamento desumano ao ter seus órgãos retirados enquanto ainda estava vivo. Em 2004, com um grande esforço pessoal, consegui instalar a CPI do tráfico de órgãos. A CPI admitiu que eu estava certo, indiciando nove médicos por crimes relacionados à lei de transplantes. O procurador-geral da República, no governo Lula, arquivou o relatório dois anos depois, sem tomar qualquer providência. Em 2008, as ameaças e a pressão do poder público aumentaram consideravelmente e eu me vi obrigado a deixar o país e pedir asilo ao governo italiano. Em 2015, depois de muitos anos de espera, finalmente três médicos são condenados pelo assassinato do Paulinho. Dois ficaram presos por 30 dias e o anestesista ficou foragido, se entregando somente depois de conseguir um habeas corpus. Em 2016, o inesperado acontece. O desembargador Flávio Batista Leite, que tentou impedir o processo durante sua fase em primeira instância, anula todas as condenações e determina que o processo deve recomeçar. Ele também determina que as sentenças sejam lacradas para que ninguém tenha acesso. Desde 2000, quando Paulinho foi assassinado, diversos presidentes foram eleitos, reeleitos ou até empichados. Todos foram exaustivamente cobrados. As minhas cobranças foram sempre tão incisivas que, em 2008, eu precisei pedir asilo. Atualmente, me acusam de querer cobrar de Bolsonaro algo que não é responsabilidade dele. É sim, ele é o atual presidente da República. Eu continuarei cobrando Bolsonaro e as instituições do governo dele. A verdade é que eu não cobrei somente o presidente. Eu cobrei o Ministério Público, o Ministério da Saúde, o Ministro da Justiça, o Ministério Público Regional, o Senador, o Zanvisa, a Polícia Federal, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Nacional de Justiça, a Polícia Civil. Cobrei o Ministro da Saúde, o Deputados, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Senado Federal, a Polícia Militar, o Conselho Federal da OAB e até mesmo a Advocacia Geral da União. E, óbvio, eu não esqueci o presidente da República. Eu poderia aqui exibir uma série de provas e documentos, mas não é o objetivo desse vídeo. Mas destaco a auditoria, feita pelo Ministério da Saúde, que admite não ter fiscalizado ou se preocupado com o que uma central clandestina estava fazendo, já que admitiram também que sabiam da existência dela. Em relação ao Sistema Nacional de Transplantes, SAS, a ausência de controle quanto à notificação, captação e distribuição de órgãos estadual em Minas Gerais. A ausência de fiscalização das listas de espera de transplante em Minas Gerais, levando à existência de listas paralelas. A ausência de controle da regularidade das entidades participantes do SUS. O administrador da Santa Casa, na época dos fatos, Carlos Henrique Marcones, concedeu essa entrevista a uma rádio de Poços de Caldas, em que confirma o pagamento do SUS no caso Pavese, ainda que a central de transplantes fosse totalmente clandestina. Todo o atendimento feito no Hospital da Santa Casa foi feito às expensas do SUS. A família não desembolsou um tostão sequer. As despesas correram todas por conta do SUS, que nos pagou tranquilamente dentro dos prazos contratados. E quando não há fiscalização, o resultado a gente lê nos jornais. São hospitais cobrando por cirurgias que nunca fizeram, hospitais cobrando por retirada de útero em homem, a operação da próstata em mulher, falsos médicos e milionários desvios de dinheiro do sistema público de saúde. Tudo isso poderia ser evitado a uma simples fiscalização. E mais uma vez, a principal responsabilidade é da união. Em outras palavras, do Brasil. Eu conheci Damares Alves em 2003, enquanto eu mandava e-mails para todos os deputados na tentativa de instalar a CPI do tráfico de órgãos. Como assessora parlamentar, Damares foi uma das que me respondeu. Pastor Reinaldo, para quem Damares Alves trabalhava, fazia parte da Comissão de Direitos Humanos à época. E naquela época, a Comissão de Direitos Humanos não tinha lá aquela qualidade. A Luísio Nunes, ex-motorista de Carlos Marighella, ocupava o cargo de ministro da Justiça no governo FHC quando Paulinho foi assassinado. Consta nos autos diversos pedidos do chefe da máfia, colega de partido e amigo pessoal do deputado, para que o Ministério da Justiça me impedisse de divulgar os fatos e que eu fosse investigado. Fernando Gabeira, também ex-militante e guerrilheiro de esquerda, que até hoje está proibido de entrar nos Estados Unidos, tinha como preocupação na Comissão de Direitos Humanos a liberação da maconha. O usuário da cannabis talvez nem soubesse que aquela era uma Comissão de Direitos Humanos. Maria do Rosário ocupava também o cargo de Secretária Nacional dos Direitos Humanos durante o governo Lula. Nunca se manifestou em relação ao caso Pavese, apesar de receber diversos pedidos. Para quem teve um cunhado preso por pedofilia, o assassinato de uma criança parecia não importar muito. Luciana Genro utilizava a Comissão de Direitos Humanos para convencer as pessoas que o comunismo existente no mundo foi deturpado. Segundo a deputada, o comunismo é sinônimo de liberdade e paz. E, pelo visto, o assassinato de crianças para tráfico de órgãos também. Chico Alencar participou da comissão naquela época para que seu eleitorado pudesse ver o quanto ele se preocupava com os direitos humanos. Alguns anos depois, Alencar recebeu César e Batiste, assassino confesso de quatro pessoas na Itália, de braços abertos. Esta era a política de direitos humanos desse deputado. Michel Temer parecia ter entrado na comissão por engano. Devido à idade avançada, acabou entrando para a comissão sem nem mesmo saber qual a função dela. O deputado Geraldo Tadeu entrou para a Comissão de Direitos Humanos com o único objetivo, impedir que eu tivesse acesso àquela comissão. Mesmo sendo membro dos direitos humanos, fez diversas ameaças durante a realização das audiências quando o meu nome era citado. As ameaças foram tão sérias que a comissão se negou a entregar as notas taquigráficas das reuniões em que eu fui ameaçado de morte. Damaris Alves era chefe do gabinete do pastor Reinaldo. Membro da Comissão de Direitos Humanos, era provavelmente parte de uma minoria cristã, lutando contra os temas propostos pelos comunistas, como o aborto, liberação das drogas e outras pautas destrutivas. Preocupado com a situação do caso Pavese, o deputado pastor Reinaldo decidiu apresentar um requerimento para que eu pudesse participar de uma audiência pública, em que eu faria exposição dos fatos relacionados ao tráfico de órgãos. O requerimento do pastor Reinaldo foi apresentado no dia 10 de dezembro de 2003. Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência, após ouvir do plenário desta comissão, que seja realizada a audiência pública em data a ser marcada, tendo como expositor o Sr. Paulo Ayrton Pavese, autor de diversas denúncias como homicídio, desvio de dinheiro público e tráfico de órgãos humanos. O requerimento foi finalmente aprovado e dependia apenas de um agendamento na comissão para que eu pudesse ser ouvido. Este agendamento passou a ser motivo de debate dentro da Comissão dos Direitos Humanos. Geraldo Tadeu Pedreira dos Santos, prefeito de Poças de Caldas, na época em que Paulinho foi assassinado, queria impedir, de todas as formas, a minha participação nessa audiência. Para tanto, chegou a fazer diversas ameaças dentro da própria Comissão dos Direitos Humanos, dizendo que eu não embarcaria no voo de São Paulo para Brasília. Depois de muita insistência da minha parte, mais de um mês depois, o pastor Reinaldo cobrou a determinação de uma data para que eu pudesse ser ouvido. Ele fez isso através de um ofício enviado no dia 5 de fevereiro de 2004. A decisão tomada foi repassada ao denunciante e estou sendo questionado pelo mesmo quando este procedimento acontecerá. Até o momento, não tive nenhuma posição. Somente em 13 de fevereiro de 2004, o presidente da Comissão dos Direitos Humanos, Enio Bat, advogado criminalista, respondeu ao ofício. Em atenção ao ofício número 186 barra 2004 GDPR, dirijo-me a Vossa Excelência para esclarecer que, por razões de segurança para o depoente, ainda não determinamos data para sua oitiva. Assim, sugiro que a vinda do depoente seja novamente discutida, tão logo essa comissão retome seus trabalhos. Cinco dias depois, eu recebi da então assessora parlamentar do deputado pastor Reinaldo, Damares Alves, o resultado da audiência. Em anexo, assinado pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Enio Bat, informando que, por razões de segurança, ainda não determinaram data para sua oitiva. Atenciosamente, doutora Damares Regina Alves, chefe de gabinete. Este foi meu último contato com Damares depois da CPI. Nunca mais tive notícias sobre a audiência na Comissão de Direitos Humanos. Em 2008, quando eu estava na Itália, me preparando para ir ao centro de acolhência, esperar por uma decisão do asilo, Damares me escreveu um e-mail. Ela estava em Manaus e pediu o número do meu telefone. Logo em seguida, me ligou, dizendo que estava preocupada com o desaparecimento de crianças indígenas naquela região e que estava acompanhando de perto. Eu informei a ela que Álvaro Yannes, médico que matou Paulinho, estava trabalhando em Manaus. O tempo passou e voltei a ouvir sobre Damares somente no início de 2019. Em 2019, com a eleição de Jair Messias Bolsonaro, primeiro presidente conservador nos últimos 30 anos, acreditei que alguma coisa pudesse mudar. Damares Alves assumiu a liderança do Ministério dos Direitos Humanos. Em seu discurso de posse, parecia que ela estava mesmo disposta a fazer tais mudanças. Nos chamaram de loucos, deputados. Nos chamaram de malucos, algumas vezes. Disseram que a gente vivia de utopia, de sonhos. Mas olha onde o nosso sonho nos trouxe. Num Brasil novo, num momento novo para esta noção. Obrigado, parlamentares. Obrigada a todos vocês. Damares Alves conhecia o caso Pavese, principalmente a politicagem em torno dele. Sabia, inclusive, o sofrimento que passamos lutando por justiça durante todos estes anos. Nosso primeiro contato foi logo após a sua indicação. Desde então, a tratei como ministra de Estado e não como a Damares. Ela me pediu para que escrevesse sobre a situação em que estava o caso, para que ela pudesse se atualizar e tomar as providências cabíveis. Após a posse de Damares, enviei o relato solicitado e, depois de algumas semanas, entrei em contato pedindo um posicionamento. Foi então que a ministra Damares solicitou para que eu registrasse as minhas demandas no site do Ministério dos Direitos Humanos. E assim o fiz. Passada mais algumas semanas, e novamente sem respostas, entrei em contato com a ministra. Ela me informou que não havia acessado minha reclamação no site do Ministério e nem havia sido comunicada por algum membro de sua equipe. Foi então que ela determinou que seu assessor estudasse o caso, mas, novamente, nenhuma ação foi tomada. Era chegada a hora de ser mais contundente nas minhas cobranças, cuja espera já alcançava 19 anos, e decidi iniciar uma greve de fome. A primeira conversa que eu tive com a Damares, eu deixei bem claro para ela. Olha, eu já percebi que o Brasil não quer condenar vagabundo. Não quer condenar os assassinos do meu filho. Então, isso é um problema do Brasil. Por esse motivo, eu estou pedindo que você reconheça o que fizeram com a minha família e que nos indenize. Se vocês querem manter o Brasil esse lixo que vocês estão conseguindo manter, é um problema de vocês. Daqui para frente eu não tenho mais nada com isso. Só que chegou uma hora que eu lutei bastante para que tudo isso mudasse, e eu não posso mais. Porque a minha saúde está em risco. Então, chega, eu não consigo mais. Eu já me doei bastante, já me doei bastante para o meu país. E o que eu tive em troca é isso aqui, um quartinho de três por três. E ainda notas dizendo que eu não tenho direito. É isso. É o segundo dia sem comer. A fome, ela já não incomoda tanto. É engraçado. A fome, ela passa. Fisicamente, eu estou me sentindo bem ainda. A única coisa que mudou de ontem para hoje foi que eu comecei a ter muita dor de cabeça. E eu estou sentindo, assim, uma leve tontura. Mas isso eu acho que faz parte, né? Bom, pessoal. Nessa manhã de hoje, eu conversei com a Damares diretamente. Não foi através de assessor. Nós conversamos bastante sobre as medidas que estão sendo tomadas. Após três dias de greve, Damares prometeu conduzir o caso pessoalmente e não mais deixar nas mãos de assessores. Foi então que ela determinou uma análise por uma comissão jurídica. A análise foi realizada pela Advocacia Geral da União, Consultoria Geral da União e a Consultoria Jurídica do próprio Ministério dos Direitos Humanos. Eu encerrei a greve. Acreditei em Damares Alves. As minhas demandas foram destacadas logo no início. Indenização, auxílio para que os processos fossem revistos e as anulações das condenações suspensas, bem como o reconhecimento do país pelos danos causados a todos nós. A manifestação é bastante clara. O Estado não tem qualquer interesse em fazer algo para mudar a situação. Esta análise fez o óbvio. Enviou ofícios a todos os envolvidos perguntando se eu tinha alguma razão. O Conselho de Medicina respondeu que o caso estava em análise depois de 20 anos. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais respondeu que o caso estava na Justiça. A Corregedoria do Ministério Público respondeu que as denúncias de prevaricação foram arquivadas, pois havia ausência de justa causa que pudesse deflagrar qualquer persecução administrativa funcional. Já o Conselho Nacional do Ministério Público informa que todos os procedimentos para apurar a inércia e morosidade do Ministério Público foram arquivados. Afinal, se passaram apenas 21 anos. Em seguida, o relatório afirma que nenhuma instituição teria como fazer algo neste caso. Damaris Alves se contentou com a resposta dos envolvidos no caso Pavese. Mais ainda, serviu como uma luva a justificativa de que a União não poderia fazer nada. Em uma das conversas que tivemos, ela relata que a lei não permitia com que ela fizesse algo diante do que foi exposto. O papel dos direitos humanos é questionar as decisões absurdas e arbitrárias e não apenas tomar conhecimento delas. Mas Damaris demonstrava atuar em total parceria com as instituições que não respeitaram tais direitos, tornando a vida das vítimas um eterno sofrimento. Diante da postura da ministra em lavar as mãos, eu decidi iniciar a segunda greve de fome. A segunda greve de fome foi mais complicada. Logo nos primeiros dias, eu tive algumas arritmias cardíacas devido aos estentes e fui levado para o hospital por uma ambulância. Ao ser atendido, fui obrigado a contar ao médico que estava sem comer há dois dias. Também não estava tomando os remédios para o coração. Eu fui obrigado a assinar um termo de responsabilidade para receber tratamento. No termo, eu concordei em tomar o café da manhã e os remédios. Os remédios não podiam ser tomados de estômago vazio. Damaris Alves reage a minha segunda greve de fome e determina o envio de um grupo de seu ministério a Londres para discutir a minha situação. Depois de algumas horas discutindo o fato, percebi que a equipe apenas veio confirmar que não fariam absolutamente nada. O assessor de Damaris ainda tentou fazer com que eu desistisse de qualquer indenização, alegando que os tribunais não pagariam mais do que R$ 100 mil. Após a reunião, a greve de fome foi encerrada. A ata da reunião reafirmava todas as minhas demandas. Eu solicitei para que o consulado registrasse a ata oficialmente e fui informado que eu deveria pagar 20 libras. Eu me neguei a pagar pelo registro e o consulado se negou a registrar. Demandas básicas como homenagem ao meu filho foram acordadas, mas nunca foram cumpridas. Ficou claro nessa reunião que Damaris Alves não moveria uma única palha para tentar levar o caso adiante. Também ficou claro que eles não queriam se envolver no combate ao crime de tráfico de órgãos. O motivo? Ninguém sabe. Foi então que surgiu uma oportunidade de eu retornar ao Brasil. Eu acreditei que as coisas estavam mudando e poderia ter uma chance de que o processo sofresse uma interferência. E de fato estavam mudando para muito pior. Logo após a minha chegada, tentei fazer contato com várias pessoas. Deputadas, ministro da justiça, presidente do Brasil, filhos do presidente do Brasil ou qualquer um que pudesse me ajudar. As respostas eram formais e negativas. Todos estavam muito ocupados em defender a pátria do comunismo. E não tinham tempo para quem ficou asilado 11 anos durante os governos de esquerda. Passado pouco mais de um ano, eu decidi fazer uma nova greve de fome. E desta vez em frente ao Ministério dos Direitos Humanos. E foi então que eu percebi que o atual governo era tão somente mais um governo. O Ministério dos Direitos Humanos tem como único objetivo defender a união dos abusos que comete. O resultado foi uma decepção total no âmbito de proteção dos direitos individuais. Foi um ataque responsável e desmedido, tão semelhante ao que fez a esquerda comigo durante 20 anos. Apesar de eu ter protocolado pela enésima vez as minhas demandas no Ministério dos Direitos Humanos, Damaris resolveu que era o momento de dar um basta. Sem medir as consequências, ela usou o Twitter e a imprensa para fazer isso. Damaris afirma que eu fui recebido pela sua equipe em Londres, que ela mandou especialmente para ouvir as minhas demandas. Isso não é verdade. Damaris enviou a equipe para Londres porque eu estava em greve de fome. As demandas foram entregues novamente aos seus enviados, que refutaram cada uma delas. A verdade é que todas as demandas já estavam nas mãos de Damaris há muito tempo. Ela enviou a equipe apenas para fazer um passeio em Londres e gozar do dinheiro público. Neste Twitter, a Damaris mostra a verdadeira intenção. Ela cita que eu solicitei uma ajuda financeira para viver em Londres. Isso também não é verdade. Essa solicitação foi feita junto à equipe que me recebeu no Consulado Brasileiro em Londres e foi num momento em que eu tinha acabado de sair de uma situação de saúde muito complicada que foi a implantação de três estentes. Eu não estava trabalhando e eu precisava de ajuda para poder sobreviver. Graças à internet, eu consegui passar por esse período sem maiores problemas. Mas a verdade da história é que esse Twitter é fora do prazo. Não foi nesse momento que eu solicitei uma ajuda financeira para viver em Londres. E isso, caindo na rede, deu a impressão que eu estava tentando que o governo me sustentasse em Londres. E isso não é verdade. Eu estava montando a minha barraca na frente dos Ministérios dos Direitos Humanos quando eu fui visitado por um casal que mais pareciam pastores evangélicos. Eles se diziam ser da ouvidoria. No documento que vocês terão acesso logo mais adiante, verão que eu não queria conversar com o Damares Alves ou com o Ministério dos Direitos Humanos. As minhas reivindicações foram todas feitas por escrito e protocolado naquele ministério. Não havia necessidade de eu me encontrar com a ministra. Eu apenas estava esperando uma decisão. Logo após o casal deixar o acampamento, chegaram três viaturas da polícia e me obrigaram a desmontar a barraca. Foi então que eu me movi para a frente do ministério, exatamente na porta do ministério, e fiquei ali, dormindo por cinco dias, sem nenhuma barraca, sem nenhuma proteção. Nesse Twitter, Damares afirma que a ouvidoria gostaria de saber se haveria novas reivindicações, porque as antigas ela já dizia que não ia atender. Neste momento, Damares dá um tiro de misericórdia. Ela sabia desde o primeiro dia da minha greve de fome que eu não gostaria de conversar com o Ministério dos Direitos Humanos. Eu não queria ouvir mais as desculpas esfarrapadas da Damares. E então ela divulga detalhes das minhas demandas no Twitter, inclusive o valor das indenizações, sem explicar o contexto e, principalmente, as pessoas que estariam envolvidas nessa indenização. Todos passaram a pensar que eu, Paulo Pavesi, queria 20 milhões para mim. O resultado disso foi um ataque maciço, vindo pelas redes sociais, onde me chamavam de oportunista e diziam que o meu único interesse era o interesse financeiro. A imprensa, principalmente a governista, como Conexão Política e BSM, divulgaram integralmente os Twitters de Damares e comemoraram a vitória em cima do caso Pavesi. Ao divulgar os valores da indenização, além de Damares me fazer passar por o interesseiro, ela poderia ter colocado em risco a minha família, uma vez que um sequestrador poderia achar que nós teríamos recebido esse dinheiro. Em seguida, ela afirma que eu gostaria de ter anistia total e geral de ações judiciais. Na verdade, o que eu queria é que as ações movidas contra mim pelo meu ativismo em relação ao tráfico de órgãos fossem suspensas. Em nenhum momento eu pedi imunidade judicial para Damares. Depois de causar sérias consequências, Damares veste a sua capa de pastora evangélica, a mesma capa que ela utiliza em seus objetivos políticos. Diz-se compadecer da minha história e repete que nada pode ser feito. A verdade é que a pastora evangélica ignorou todas as minhas demandas. Ela simplesmente me expôs e me fez passar por um vexame na internet. Nos posts seguintes, Damares mente novamente. Ela afirma que somente o Conselho Nacional de Direitos Humanos teria competência para atuar no caso Pavese. Ela diz ainda que após a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos me ouvirem, é que ela decidiu encaminhar o pedido para o Conselho Nacional. Mais uma vez era mentira, porque a Ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos não me ouviu e eu nem quis conversar com eles. Mas a pergunta principal é, se o Ministério dos Direitos Humanos acompanha o caso há mais de um ano, por que só nesse momento ela enviou o caso ao Conselho Nacional de Direitos Humanos que tinha competência para agir no caso Pavese? Por que essa demora? Olá, boa tarde. Boa tarde. A senhora é o seu Paulo? Sim, sou eu. Bom, o presidente, meu nome é Renan, sou presidente do Conselho Nacional de Direitos, estou presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, sou da Senhora Federal. A gente recebeu a sua carta, deixando claro que o Conselho Nacional de Direitos Humanos, ele apesar de estar administrativamente vinculado com o STER, ele tem sua autonomia, então ele é um autonomo de direitos, de proteção de direitos humanos. E depois eu tenho algumas perguntas para ver como o Conselho Nacional de Direitos Humanos pode ajudar no caso do senhor. Antes eu quero fazer uma pergunta. Quando foi que a Damares encaminhou para vocês o processo? Eu acho que foi semana passada. Sexta-feira, eu acho. Sexta-feira? Enquanto eu estava na greve de fome? Eu não me recolto. Se a secretaria puder falar? Dia 30 de setembro. Dia 30 de setembro. Isso foi na... Certo, é quando eu estava na greve de fome. Ok, só para saber. Logo após eu ser ouvido no Conselho Nacional de Direitos Humanos, aquele conselho que Damares dizia que não tinha ingerência nenhuma, ela demitiu a secretária executiva e nomeou outra a seu gosto, contrariando a lei. Nesse Twitter, Damares reforça que eu não gostaria de ser ouvido e que ela não tem poderes para me indenizar, como se só a minha demanda fosse a indenização. Por último, a Damares aproveita para fazer política. Ela afirma aos seus seguidores que ela está trabalhando num projeto que vai resolver todos os problemas de tráfico de pessoas e órgãos. Promete ainda que logo em seguida publicaria uma lei sobre o tema. De fato, a Lei 13.818 de 2019 foi publicada pela Damares em conjunto com o Ministério da Justiça e outros e esse projeto simplesmente não tem absolutamente nada contra tráfico de órgão. Logo após a publicação de Damares no Twitter, um grupo de fanáticos ligados a ela partiu para o ataque. Este grupo é constituído de apoiadores do presidente, alguns violentos e ameaçadores. Os principais membros deste grupo são seguidos pela própria ministra dos Direitos Humanos. Ela é tratada por eles como uma deusa, digno de fanatismo religioso. As publicações tinham um padrão com base no Twitter da ministra. As acusações foram as mais diversas, desde vender meu filho em troca de dinheiro, oportunismo, querer viver às custas do dinheiro público, até acusações de negligência da minha parte por meu filho ter sofrido um acidente. Este, por exemplo, dizia que eu queria ganhar uma mega-sena acumulada da Damares. Na verdade, eu apenas queria de volta tudo o que o Estado brasileiro tirou de mim. A Damares é apenas uma empregada do Estado, mas infelizmente é ela quem eu devo cobrar. Alguns chegaram até mesmo a desejar que eu fosse assassinado. Ensandecidos, o fato de eu exigir um direito do atual governo causou indignação, especialmente pela forma distorcida como foi divulgado. Algumas, sem conhecer absolutamente nada do caso Pavese, acreditavam que eu desejava 20 milhões porque meu filho morreu num hospital. Nem sabiam que o Ministério da Saúde financiava o tráfico de órgãos. Outras escreveram teorias sensacionais. Uma delas diz que meu filho não foi a única criança morta pelo sistema, mas que eu seria o único pai que vivia de dinheiro público. Isto sem eu nunca ter recebido um único centavo. Ao contrário, eu gastei uma fortuna por justiça que seria obrigação do Estado. Damares interagia com algumas dessas mensagens. Nesta mensagem, por exemplo, ela afirma que ofereceu ajuda psicológica, sugerindo que eu fosse maluco. A verdade é que ela nunca ofereceu isso, e se tivesse oferecido eu devolveria a ela, que precisa muito mais do que eu. A acusação de ser maluco não é nova. Quando você não tem argumentos contra uma pessoa, e se você não tem caráter, tentará desqualificar o opositor. Eu não esperava que uma pastora evangélica agisse assim. É apenas mais uma que se utiliza de Deus para conquistar seus objetivos. Os ataques duram até hoje. Alguns eu processei e já ganhei. A morte de uma criança e o que passamos tentando alcançar justiça, tendo até que deixar o país, não tem qualquer peso na avaliação dessas pessoas, que juram estarem protegendo os cofres públicos de pessoas oportunistas. Mas não fizeram absolutamente nada para que o dinheiro desviado pela covid voltasse aos cofres públicos. Um governo que não protege as suas crianças e faz acordos espúrios não pode ser chamado de conservador, e muito menos de cristão. Uma das interações de Damaris com seus seguidores, publicado pelo Conexão Política, revela também um lado obscuro. Ao ser perguntada das minhas acusações sobre a existência de rede de tráfico de órgãos enraizada no governo, Damaris responde. Já colhemos tudo. Demos encaminhamento. Se algo se confirmar, é claro que vamos dar muita publicidade. Mas até o momento, nada foi comprovado. Damaris participou da CPI em 2003. Em várias conversas que tivemos, ela se dizia indignada com as ramificações da máfia dentro das instituições. Até mesmo antes de ser ministra, em 2014, Damaris publicou o seguinte texto em seu Facebook. Amigos, acabo de saber uma notícia que me fez chorar. Os médicos acusados de terem tirado órgãos do menino Paulinho Pavese quando ele ainda estava vivo na cidade de Poços de Caldas foram condenados. Isto mesmo, eles mataram o menino para retirar seus órgãos. Acompanho o caso há mais de 10 anos. Ajudei parlamentares a levarem a denúncia para a Câmara dos Deputados. O caso, na época, gerou até mesmo uma CPI para investigar o tráfico de órgãos humanos no Brasil. O pai do menino foi um guerreiro. É um herói. Em alguns momentos, o pai foi acusado de louco, de mentiroso. Ele pagou um preço alto para provar a culpa dos médicos. Hoje li a notícia da condenação dos médicos com uma pena de 30 anos de prisão e estou aqui chorando de alegria. Como cristão, temos que ser canal para que a justiça prevaleça sempre. Parabéns, Paulo Pavese, por sua coragem e por sua luta. Você nos inspira. No céu vamos encontrar Paulinho e lá será uma grande festa. A divulgação pública e distorcida das minhas solicitações aos direitos humanos foram parar, três meses depois, nas mãos dos advogados dos assassinos de Paulinho, em pleno tribunal. Damaris não podia fazer nada por mim, mas pelos médicos conseguiu fazer muita coisa. A minha desmoralização e o uso disso nos tribunais contra mim. Excelência, pela defesa de... Pela defesa de José Luiz Bonfito, nós queremos contraditar a testemunha por ser pai da vítima nos termos do artigo 14, remitido ao 203 do CPP. Inclusive, está correndo pela mídia que ele está entrando com uma indenização contra o governo federal no valor de 20 milhões de reais. É mentira. Ô Paulo, eu gostaria só de esperar a ordem, tá bom? Ok, mas se é para mentir e me atacar, não. Mas será mesmo que Damaris falou a verdade no Twitter? Vamos conferir. O documento protocolado e entregue ao Ministério dos Direitos Humanos possui três páginas. Neste momento eu vou borrar a segunda página, pois há informações sobre cada uma das pessoas da minha família. Durante 20 anos eu preservei todas elas e assumi a frente de tudo. Não seria justo mostrá-las agora. No item número 1, eu solicito que o Estado brasileiro reconheça a existência de tráfico de órgãos no Brasil e alerto para o fato de que crianças podem estar desaparecendo por este motivo. Em nenhum momento, Damaris menciona isso em seus Twitters. No item número 2, também não mencionado por Damaris, eu peço para que o Estado reconheça a violação dos direitos humanos contra meu filho e minha família. Ao contrário do que disse Damaris, não há nenhuma lei, decreto, portaria ou qualquer orientação jurídica que impeça a ministra de fazer tais reconhecimentos. O item número 3 é um dos mais importantes. Eu peço para que os direitos humanos interfiram no processo, retirando-o do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e que determine uma força-tarefa para avaliar o que estavam fazendo. Eu solicito também que a anulação da sentença dos médicos, promovidas de forma absurda, sejam revertidas e que tais condenações prossigam dentro da lei. Eu faço um apelo para a ministra que se lembre de que Carlos Moscone, chefe desta máfia, ocupa o cargo de secretário de saúde na cidade de Poços de Caldas, onde tudo ocorreu. O item 4 é um dos itens que Damaris faz questão de divulgar. Ela ignora o fato de que o pedido foi formalizado em nome de cinco membros da família que sofreram perdas ou perseguições. Cada membro está representado por mim e solicita 4 milhões em indenizações. Eu nunca solicitei 20 milhões para mim. A forma como Damaris Alves divulgou esse valor causou um enorme prejuízo para a família, que além de sofrer por 20 anos e ter que lutar para que a justiça faça o seu papel, viramos motivo de chacotas. Essa é a forma como Damaris entende os direitos humanos. No item 5, eu avisei que ficarei em frente ao ministério até que as solicitações fossem atendidas. Alertei que se houvesse tentativa de violência policial, eu revidaria a altura, mesmo correndo riscos devido à minha saúde. Damaris Alves acionou a polícia para que a barraca fosse removida do local. A ação não teve violência e eu permaneci, mesmo sem barraca, com a minha greve de fome. Os índios que Damaris tanto defendem atualmente encontram-se acampados em Brasília, sem que ninguém acione a polícia para retirá-los. Neste item, Damaris também age de má fé. Elas sugerem em seus posts no Twitter que pretendam me livrar das ações judiciais. Na verdade, eu pedi uma espécie de anistia em processos em que os assassinos moveram contra mim, devido ao meu ativismo contra o tráfico de órgãos. Eu não pedi que eu fosse imune a qualquer ação da justiça. Hoje, eu compreendo melhor o que se passa na cabeça da Damaris. Os mesmos pedidos feitos por Daniel Silveira, Roberto Jefferson, Osvaldo Eustáquio, Sarah Winter, presos e perseguidos por fazerem ativismo, foram ignorados. Finalizando no item 7, eu explico. Durante mais de um ano, eu enviei solicitações para os direitos humanos, especificamente para Damaris Alves, a ministra. Algumas delas muito simples, como por exemplo uma homenagem ao meu filho. Sempre a resposta foi, não posso fazer nada. Novamente, minhas demandas estavam no papel. Eu não precisava ser ouvido ou conversar com a ministra de quem eu tenho atualmente verdadeiro nojo. Ela poderia simplesmente responder novamente, não vou fazer nada. Mas optou por expor uma solicitação privada com informações particulares e sigilosas no Twitter. No último item, item 8, eu desafio Damaris para que ela prove que realmente a vida importa para os direitos humanos. A resposta vocês já sabem. Só quando a vítima é mulher, negro, gay ou criança estuprada. Diante da incrível sujeira publicada na internet, muitos acreditavam que eu chutei um valor para ser indenizado. Eis a explicação. Meu último salário no Brasil, antes de ser obrigado a pedir asilo na Itália, foi de R$ 16.700. Este valor não está atualizado. É o valor que eu recebia na época e que posso comprovar com extratos de imposto de renda. A minha luta dura 20 anos, o que corresponde a 243 meses. R$ 16.700 multiplicado por 243 meses de salário corresponde a R$ 4.074.800. A indenização é solicitada para cada um dos membros da família que sofreu perseguições ou perdas irreparáveis. Todos, direta ou indiretamente, dependiam do meu trabalho. O cálculo apresentado refere-se apenas ao prejuízo financeiro decorrente da perseguição, perda de emprego e asilo recebido do governo italiano. O assassinato de Paulinho sequer foi incluído por não ter parâmetros que possam dimensionar a perda de uma criança aos 10 anos por assassinato. Também não faz parte dos cálculos os ganhos de Rosângela e Érica. A única base utilizada para cálculos é o rendimento de Paulo Pavese. Em 1964 foi instalado o regime militar com o objetivo de manter o Brasil em segurança em relação ao comunismo. Pelo menos em teoria, os militares acabaram permanecendo no poder durante 20 anos, pois os movimentos de esquerda insistiam em tomar o poder à força e implantar no Brasil um novo regime. Foram anos e anos de guerrilha, assaltos, sequestros, invasões e distúrbios sociais causados por terroristas armados. O uso da força foi a única maneira de enfrentá-los, já que muitos viajaram para fora do país para fazer treinamento de guerrilha urbana. Era uma luta armada. Eles também executavam seus companheiros através de uma espécie de tribunal guerrilheiro, condenando a morte e seus traidores. Em 1979, Ernesto Geisel dá início à abertura com a Lei da Anistia e finalmente termina com João Batista Figueiredo, que permite a volta da dita democracia através de eleições diretas. Logo após a esquerda voltar ao poder, o governo FHC elaborou o Decreto 9.140, de 1995, publicado em 4 de dezembro daquele ano, reconhecendo como mortas as pessoas desaparecidas no período de 1961 a 1979. O decreto também abriu a porta para a criação da Comissão da Anistia, com a finalidade de transformar assassinos, terroristas e guerrilheiros em heróis, indenizando a todos, inclusive seus familiares. O decreto definia indenizações aos seguintes graus de parentesco. Esposa, companheiro ou companheira, aos descendentes, aos ascendentes e aos colaterais até o quarto grau. Se a União reconhece que terroristas, assassinos, ladrões de banco e guerrilheiros sofreram torturas, abusos e foram obrigados a deixar o país, sem que houvesse qualquer processo judicial, por que eu, que passei por tudo isso, tenho que buscar a justiça para que reconheçam o que fizeram? Por que um decreto para eles e não a justiça? Por que os perseguidos políticos não acionaram a OEA, solicitando indenizações? Por que o governo Bolsonaro, através de Damares Alves, mesmo sabendo de tudo o que passamos, queria que eu seguisse os procedimentos normais acionando a justiça? A resposta é simples. Um processo desta envergadura levaria pelo menos 20 anos para ser julgado. As provas, seja de inocência ou culpa, nos casos de esquerdistas, já nem existem mais. A grande maioria dos processos sequer seriam acolhidos e seriam arquivados sumariamente. E caso obtivessem sucesso, os valores das indenizações seriam irrisórios. Como sempre, eles receberam tratamento diferenciado. A justiça é para o povo. Para eles, o assunto é direto com o dono do cofre. Tanto que a Comissão da Verdade identificou apenas 434 casos de mortos ou desaparecidos. Atualmente, a polícia brasileira mata muito mais do que isso mensalmente. 434 casos em 20 anos não pode ser considerada uma ditadura, nem tampouco ter privilégios e diferenças diante da lei em que todos somos iguais. A verdade é que, sem passar pela justiça, sem longas esperas, sem precisar provar em detalhes a sua história, mais de 35 mil pessoas recebem indenizações mensais pelo sofrimento que passaram durante o regime. E este número só aumenta. Só para termos uma ideia, em 2017 foram pagos R$ 1,72,629,375,95 em indenizações. Em 2018, foram R$ 1,008,598,450,29. Em 2019, o valor subiu para R$ 1,094,150,41. Em 2020, o valor foi de R$ 1,084,197,638,93. Em 2021, os valores parciais pagos até agora são de R$ 834,370,470,87. O total deste período corresponde a R$ 5,094,046,086,45. Entre os ilustres desconhecidos, podemos ver José Elias Fernandes. Ele recebe mensalmente a quantia de R$ 417.254,76. O Birajara Gonçalves Gilioli recebe mensalmente R$ 528.510,00. Luiz Henrique Pérez recebe R$ 148.184,79 mensalmente. Rosalice Magalde Fernandes recebe o valor de R$ 178.900,57. Mário Lúcio de Oliveira recebe R$ 149.959,13. E Antônio Caldas Brito recebe R$ 183.636,69. Estes são alguns exemplos de valores maiores, mas a lista é gigante com valores fora da realidade dos brasileiros normais. A farra não se limita a meros desconhecidos, embora sejam a maioria. Jornalistas, políticos e ex-presidentes foram contemplados em suas demandas. Até Lula, ex-presidiário, que nem precisou sair do país e era parceiro dos militares, foi abençoado. Grande parte dos que recebem tais indenizações ainda estão na ativa em cargos de comissão ou como funcionários do Estado. A desculpa utilizada sensibilizou a sociedade com gritos de Tortura nunca mais, ditadura nunca mais. É preciso punir o Estado para que ele não faça mais isso. Além de invenções como a introdução de ratos na vagina das torturadas, fez com que ninguém questionasse o paraíso comunista criado no Brasil com dinheiro suado dos contribuintes. A tortura, a ditadura e a corrupção que eles eram contra são praticadas hoje por eles. Eu vivi esse momento intensamente, a sequência desses atos iniciais, porque eu era universitário, eu fazia política estudantil, como todo mundo fazia. Eu não era nenhum expoente da política estudantil e nem grande líder da política estudantil, mas eu participava ativamente. Cheguei a ser preso duas vezes lá em Brasília. E sendo que uma vez, até uma coisa muito fora da normalidade, fui preso com a minha mulher, nós tínhamos um filho de um mês, fomos presos nós três. Porque nós estávamos voltando para Sobradinho, onde a gente morava, porque a faculdade de medicina, o hospital era lá. E a polícia parava os carros para fazer uma historia. E nós tínhamos alguns panfletos que a gente distribuía pelas cidades e tudo mais. E aí, estava lá eu, a minha esposa Maria Lúcia e meu filho Gilberto, um mês, fomos presos, fomos para a cadeia, nós três. E ficamos lá um tempo, até que depois saímos, mas enfim, para mostrar a violência e a insegurança no tempo que a gente vivia. O caso Pavese não é um simples caso de justiça. Uma criança foi torturada, teve seus órgãos removidos enquanto ainda estava viva, houve perseguição e ameaças do Estado. Morte de testemunhas e a minha saída do Brasil em busca de proteção. Tudo isso com a proteção e financiamento do Estado aos que praticam tais atos. Da mesma forma que os exilados políticos não se submeteram ao crivo da justiça, porque seriam julgados pelo Estado que os perseguiu e teriam de esperar pelo menos 20 anos sem ter qualquer certeza do êxito dos processos, O caso Pavese vive sob a mesma ótica. Eu procurei os direitos humanos neste sentido, obter reconhecimento do que fizeram e indenizarem os abusos cometidos. Os direitos humanos têm a obrigação de proteger os cidadãos brasileiros. Não é algo para o meu benefício. Eu sou apenas a vítima do sistema. É algo que devemos impor ao Estado brasileiro. E se não fizermos isso, seremos meros pagadores de impostos para o crescimento de um autoritarismo jamais visto antes no Brasil. Nem mesmo durante o regime militar. A proteção ao Estado acaba sempre nos abusos contra a sociedade. A bola da vez são os conservadores. Hoje podemos fazer uma lista que não para de crescer. Alain dos Santos, Sarah Winter, Oswaldo Eustáquio, Roberto Jefferson, Irmãos Weintraub, Wellington Macedo, Daniel Silveira, Zé Trovão, Otávio Facuri, Luciano Hang, Érika Viana, Antônio Carlos Bronzeri e Jurandir Pereira Alencar. E tantos outros que não me lembro neste momento estão tendo de deixar o país. Tiveram suas profissões e seus ganhos cerceados, famílias destruídas, foram vítimas de torturas físicas e psicológicas e serão obrigados a acionar a justiça para recuperar suas perdas e liberdades. Nenhum destes assaltou um banco ou disparou um único tiro. Assim como eu fizeram críticas e denúncias contra o sistema, que a cada dia cria novos milionários com o dinheiro dos nossos impostos. E com isso aumenta os poderes que possuem contra quem está sendo perseguido hoje. Em relação ao caso Pavese, em conversas com a Damares, sugeri a criação de um decreto presidencial que resolveria o meu problema. E não somente o meu problema. Seria um decreto contra os abusos do Estado, contra a liberdade, contra a perseguição, para evitar esses que hoje só são reconhecidos aos esquerdistas. O governo Bolsonaro e sua representante, Damares Alves, entenderam que isso abriria precedentes perigosos. Que precedentes? Os que já estão abertos e arrombaram os cofres da nação para indenizar marginais esquerdistas? Ou abriríamos o precedente de criar uma segurança aos conservadores perseguidos? A esquerda, agora proprietária da União, venceu novamente. Nós seremos tratados como fascistas, nazistas, homofóbicos, racistas, negacionistas, terraplanistas e tantas outras acusações que nos levarão para a cadeia ou ao cancelamento. Para reparar os abusos que estão cometendo comigo e tantos outros, nós submeteremos aos tribunais regados com filé mignon e lagosta, em que os julgadores são funcionários do Estado. Faremos nossas malas e deixaremos o país como se fôssemos criminosos. Perderemos direitos políticos. Seremos levados às últimas consequências por apenas dizer algumas palavras. E o pior de tudo isso é ver que seguidores de Bolsonaro entoam o grito de que essas pessoas que estão passando por momentos delicados, onde não há justiça, segurança e liberdade, acreditam que todos eles merecem ter suas vidas destruídas, sem nenhuma recompensa pela coragem que tiveram em tentar fazer o melhor. Enquanto ajudam a destruir as vítimas da esquerda, estes seguidores fanáticos pagam religiosamente mais de um bilhão por ano aos comunistas, que hoje são os verdadeiros torturadores. Bolsonaristas já nem se lembram mais de Bronzer, um dos primeiros presos políticos de direita. E eu sou criticado por não esquecer meu filho. A esquerda, há 40 anos, lembram seus mortos e seus perseguidos todos os dias. Essa é a diferença daqueles que são vitoriosos. Alô, Damares! Eu vim aqui pra conversar um pouco com você, eu sei que você não vai me ouvir. É sobre o seu Twitter. Vou mostrar pra você como você mentiu. Você diz aqui que o caso Pavese acompanhou pelo Ministério, eu sei, no ano passado. Só que, somente na sexta-feira você encaminhou pro Conselho de Direitos Humanos. Você retardou e impediu o processo durante um ano e meio, um pouco mais. Enquanto eu tava dormindo aqui na sua porta, no relento, você encaminhou pro Conselho, se não tivesse vindo aqui, até agora eu não teria encaminhado. Você diz que eu pedi dinheiro em Londres. É mentira! O que eu pedi em Londres foi perguntar se existia algum serviço de auxílio a brasileiros asilados do exterior. E vocês disseram que não. Você diz enfaticamente que você não tem o que fazer, que você tá com as mãos atadas. Mentira! Você podia ter encaminhado pro Conselho de Direitos Humanos muito antes do prazo. Nós perdemos um ano e meio, qual é o risco de prescrever? Você fez questão de cortar partes da minha reivindicação e publicar somente os valores. Esqueceu de dizer que é pra família inteira. Tá todo mundo pensando que o dinheiro era só pra mim. Você, como ministro, devia ter um pouco de vergonha na cara, ainda mais sobre direitos humanos. Você diz aqui que após ouvir suas demandas, nossa ouvidoria nacional encaminhou o caso dele ao Conselho. Mentira! Você ouviu a minha demanda há mais de um ano. Você só morreu agora, na sexta-feira. Porque eu tava dormindo aqui na porta. Olha aqui, Damaris. O que você tem contra essa criança? Por que você tá tentando impedir? Por que você tá tentando obstruir? Até quando vai ser assim? É uma vergonha esse país. Bando de miserável. O Conselho Nacional de Direitos Humanos jamais deu qualquer retorno em relação à reunião realizada após a greve de fome. Sequer respondem aos e-mails que envio perguntando sobre o caso. O mesmo Conselho, meses depois, acionou a justiça para proteger a identidade dos Sleep Giants, cujos ataques são voltados a conservadores e seus ganhos com monetização. Em 28 de janeiro de 2021, três médicos foram levados a julgamento. Dois foram condenados e um eu pedi que fosse absolvido por não ter nenhuma evidência de sua participação no crime. Damaris Alves não comentou e sequer deu publicidade como havia prometido. Ela continua agindo como se o crime de tráfico de órgãos não existisse. As sentenças que haviam sido anuladas pelo TJMG e que eram uma das minhas várias solicitações ignoradas por Damaris foram finalmente revertidas pelo STF. Os três médicos que tiveram suas penas anuladas voltaram na situação anterior, sendo condenados a 14, 15 e 17 anos respectivamente. Não precisei da ajuda da ministra. Colabore para a realização do documentário Meu Filho e Eu. As doações podem ser a partir de R$ 5,00. Escaneie o QR Code e nos ajude. Música Música Música